Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e estamos em Zolder, na Bélgica. Na verdade, eu estou no meu quarto. Tentando engatar a marcha certa do veículo aqui. Seguinte, estamos mais uma vez no Assetto Corsa Competizione, agora na versão 0.5.2, versão essa que a Kunos, simulacione, lançou ou liberou na última quarta-feira, dia 16 de janeiro. Hoje é sexta, portanto, 18 de janeiro de 2019 e enquanto... Ah, as pessoas estão na balada, eu estou aqui no meu quarto gravando videozinhos de jogos de corrida. Se pelo menos fosse bom nisso, né? Mas nem isso eu sou. Então, vamos lá. Aperta o cinto aí, deixa um like, já deixa like bonito, deixa um like pra mim, vai, olha aqui a minha situação. Pelo menos um like aí eu mereço, vai. Esse vídeo vai ser desenvolvido em três temas principais. Dois deles relacionados aos conteúdos que a Razer disponibilizou junto com a versão 0.5.2, que são a pista de Zolder, na Bélgica, é essa pista aqui que a gente está, e esse carro que eu estou pilotando, o Jaguar G3, que não é da Bélgica, é provavelmente da Inglaterra. A pista eu já conhecia de outros carnavais, e por outros carnavais entenda o Y-Racing, então eu vou tentar compará-la um pouquinho com o Y-Racing, eu não corri muito nela, mas enfim, é o que eu tenho de background pra usar pra comparações aqui. E o carro, só Deus sabe, eu vou comparar com os outros, com os outros veículos da mesma categoria, principalmente com os outros veículos do Assetto Corsa Competizione. São cinco voltinhas aqui, eu espero ter colocado gasolina o suficiente. um tempo atrás já, como vocês podem ver. A pista é muito bonita, eu acho que ela é bem mais bonita que a pista do Y-Racing, não só pelo fato do Assetto Corsa ser um simulador mais moderno, mais bonito, fazer uso de shaders mais modernos que o Y-Racing, mas... Ah, porra, desculpa, o terceiro assunto que eu vou falar, além da pista e do carro, é de um problema que vai fazer a Kunus atrasar o desenvolvimento do Assetto Corsa. É programação de fala que é espetacular. Mas voltando pra pista, a pista parece ser muito bonita, eu não gosto do traçado dela, mas aí não tem nada a ver com a qualidade do desenvolvimento da pista, do local em si. Eu só não gosto, principalmente, dessas duas chiquenes aqui, que na minha opinião, estraga totalmente o fluxo da corrida, a dinâmica da corrida. São chiquenes arcaicas, lamentáveis, mas que, infelizmente, fazem parte do traçado, é uma participação permanente nesse traçado aqui. Essa aqui não incomoda tanto, porque ela é mais bonitinha, ela é mais estruturada. Embora eu insista em dar essas navalhadas ali. Falando do carro, o Jaguar G3, ele pra mim, é o pior carro até agora, que a Kunus lançou. De novo, eu não tô falando que o trabalho da Kunus é o pior até agora. Não é isso, tô falando que é o carro que eu menos me adaptei. Ele pode ser o carro mais realista do GRID, mas não é disso que eu tô falando. É o carro que eu menos gostei, que eu menos me senti à vontade pilotando. Embora ele tenha uma característica muito comum a todos os outros do GRID, do Assetto Corsa, da Petsoni, que é o fato de quando o pneu começa a esquentar, ele muda o comportamento de uma maneira bastante positiva. Eu consigo frear mais tarde sem cravar o pneu, consigo acelerar mais cedo sem começar a perder a traseira, consigo ter um grip lateral muito forte, então eu consigo fazer curvas. Ih, meu Deus. Às vezes não, né? Nossa! Às vezes suja o pneu e aí tudo vai pro saco. Mas, enfim, essa característica em comum ele tem com todos os outros. Mas eu não gosto da forma como ele guia, cara. Ele não é muito bom de curva. Eu acho ele extremamente lento na reta. Eu não sei se é problema de setup. Mas eu mexi no setup dele mais ou menos como eu mexo no setup dos outros carros e o resultado não foi nada parecido. Pode ser que eu simplesmente não goste dessa pista. Quando a gente não gosta dessa pista, a gente não vai bem nela. Mas eu tenho sentido uma dificuldade muito grande em acompanhar os carros aqui no nível mais difícil. Coisa que eu não conseguia, que eu não sentia nas outras combinações que eu fiz nos vídeos anteriores. Enfim, principalmente essas duas chiquenas. Cara, eu acho que eles são horríveis. Mas o fato é que acaba descarregando no carro, né? Então, assim, eu não gosto. Ele tem um barulho legal. Ele é muito bonito. Eu não gosto da estética da Jaguar pra sua classe GT3 e GT1, por exemplo. Mas são carros lindos. Uh, tocada. E, ó, vai esquentando o motor, tá ficando mais fácil de pilotar. A inteligência artificial parece ter melhorado, viu? Eles continuam agressivos, mas tiraram a estupidez de lado um pouco. Como os pneus vão aquecendo, eu vou começando a conseguir acompanhar os carros da frente. Mesmo porque não tem mais carro atrás pra eu acompanhar. Mas, enfim, eu começo a conseguir andar no ritmo da dificuldade mais alta aqui do Acetan 2. Agora, falando da notícia da Kunus, que veio junto com o lançamento da versão 0.5. Eu li essa notícia no Race Department, eu vou deixar o link pra vocês poderem lerem por conta própria. E a notícia diz, basicamente, que a Kunus vai ter que atrasar o desenvolvimento, de modo geral, do Acetan 4 se competicione. E, de maneira mais específica, da parte multiplayer do jogo... aqui, desculpa... do jogo, porque eles tiveram alguns erros de decisões na questão do multiplayer, no desenvolvimento do código do multiplayer, quando o Acetan 4 se competicione estava no seu comecinho de vida, que eles acreditam que vão prejudicá-los no futuro agora. Essa notícia, pra mim, ela é negativa, a princípio, porque sempre que você tem uma empresa e você tem que duplicar os recursos pra executar um serviço que, em tese, já deveria ter sido feito, isso é ruim. Administrativamente é ruim, financeiramente é ruim, logisticamente é ruim, sempre vai ser ruim quando você tiver que refazer, quando você tiver que ter um retrabalho. Então, no frigido dos ovos, é uma notícia ruim. Mas, o jogo está em... o simulador está em Early Access. E se tem uma época que é positivo que sejam tomadas essas decisões, é quando ele ainda está em Early Access, quando ele ainda não tem todo o seu... o seu conteúdo disponível e quando... e quanto mais cedo se toma essa decisão, o mais fácil é fazê-la de maneira apropriada na segunda vez. Então, assim, foi uma decisão corajosa da Kunus. Eu... lamentei porque, né, vai acarretar no atraso de todos os conteúdos, e assim, por mais que... cara, não sei fazer essa maldita chiquinha aqui. Eu não fico divagando. por mais que... que eles falem que o principal foco do atraso vai ser o multiplayer, é óbvio que, assim, toda empresa tem recursos limitados. É óbvio que ela vai ter que realocar mais recursos para o multiplayer e isso vai acarretar de maneira secundária as outras áreas do jogo também, do simulador também. Então, assim, é esperado que o atraco, que o desenvolvimento do... do assento Corsa Competizione sofra um atraso... aceitável. Ótima volta já. Um desenvolvimento razoável nessa... nessa segunda parte do seu programa de Early Access. mas eu acho que, no fim, eu encaro isso de maneira positiva porque, no fim, a gente vai ter um... quando ele estiver na versão 1.0, a gente vai ter uma notícia boa com um produto melhor do que a gente teria se ele estivesse prosseguido com o desenvolvimento normal e empurrando essa questão do código do multiplayer com a barriga. Eu acho que, enfim, é uma notícia ruim, mas é uma notícia que, no final das contas, vai fazer o jogo ser melhor no longo prazo. Por enquanto, eu continuo odiando essa pista aqui. Eu continuo não gostando muito desse carro, ó, mas pelo menos consegui frear. Eu continuo não entendendo porque, sim, eu bati no carro de trás, da frente. Nossa! mas por que que só eu que sofro algum tipo de interferência? Houve um contato ali. Newton disse que os dois corpos sofrem ação por esse contato. Por que que o cara continua seguindo a vida como se nada tivesse acontecido e eu rolo? Não sei. Não que eu não merecesse rodar, porque foi eu que bati nele. A questão não é essa. A questão é, numa corrida de verdade, os dois teriam sido prejudicados. O erro de um teria prejudicado os dois. No caso aqui, o meu erro só me prejudicou. É mais justo, mas é irrealista continuar achando isso extremamente esquisito por parte da física do Aceto Corsa. Não faz sentido nenhum. Mas, enfim, senhores, deixa like no meu vídeo, tá? Eu não costumo pedir muito, mas se você assistiu até aqui, deixa like, comenta, compartilha, espalha a mensagem do público por aí. E deixa nos comentários o que vocês estão achando do desenvolvimento do Aceto Corsa Competizione até agora e o que vocês estão achando dessa notícia que vai estar no link na descrição do vídeo que as coisas vão atrasar um pouquinho por conta desse probleminha do código do multiplayer. Beleza? Eu vou ficando por aqui, eu não sei até que ponto eu consigo andar. Ah, eu não vi os fogos de artifício dessa vez. Que triste. Mas é isso aí, senhores. Espero que tenham gostado demais desse vídeo. Beleza? Mais uma vez, um resultado totalmente esperado quando diz respeito aos meus vídeos. E a gente se vê, então, muito em breve com novos uploads aqui no YouTube. Falou, pessoal? Tchau, tchau.